Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Neste vídeo vou falar sobre o penúltimo dia dos jogos para Pan Americanos. Hoje termino para Pan, infelizmente vai deixar saudades, mas tudo que é bom acaba terminando. E começando aí pela natação, natação que teve aí seu último dia de disputas. Ontem, na prova dos 50 metros nado Costas, categoria S3, tivemos mais um pódio 100% mexicano. O ouro foi do Diego Lopes com 42,06. Com esse tempo ele estraçalhou o recorde para Pan Americano. A prata foi de Marcos Rodrigues com 1,02,40. O bronze do Luiz Godinhas com 1,06,83. Na prova dos 200 metros medley, categoria SM5 para as mulheres, tivemos uma dobradinha do Brasil. A Stephanie de Oliveira com 3,54,66 foi ouro e quebrou o recorde para Pan Americano da prova. A Stephanie Oliveira, que virou os primeiros 50 metros em terceiro lugar e depois disparou para ganhar o ouro. Ninguém mais conseguiu pegar a Stephanie. A prata foi da Joana da Silva com 3,57,77. E o bronze foi de Naivier Ramos da Colômbia com 4,54,10. Na prova dos 100 metros dado livre, categoria S8, mais uma quebra de recorde para Pan Americano, mais um ouro para o Brasil. A Cecília de Araújo com 1,08,18. Ela dominou a prova e o tempo dela mostra isso. A segunda colocada, que foi a Paola Núñez do México, terminou a prova com 1,12,42. Diferença realmente foi muito grande. Mais de 4 segundos de vantagem. E o bronze foi de Laura González da Colômbia com 1,17,26. Na prova dos 200 metros nado livre, SM7, o ouro foi da Naomi Manduyana do México com 3,17,06. A Naomi Manduyana fez um Parapan excepcional, ganhou várias medalhas para o México. A prata foi de Nesbitt Merria, também do México, com 3,37,36. E a Abigail Gaze dos Estados Unidos com 3,380,9 faturou o bronze. Na prova dos 50 metros nado de costas, categoria S3 para as mulheres, tivemos uma dobradinha brasileira. Na prova dos 100 metros nado peito, categoria SB11 para as mulheres, O ouro foi da Nádia Baez da Argentina com 1,37,48. A Nádia Baez que também fez um baita Parapan. Foi aí uma das atletas que puxou, vamos dizer assim, as medalhas de ouro da Argentina para cima. A prata foi da Matilde Figueroa do México com 1,40,30 e a Laurier Hermes dos Estados Unidos com 1,48,33 ganhou a medalha de bronze. Na prova dos 200 metros nado medley, categoria SM12, o ouro foi de Daniel Riraldo da Colômbia com 2,3108. A prata também foi da Colômbia com o Diego Martinez, 2,32,64. E o Oidani Machado de Cuba com 2,47,30 acabou faturando a medalha de bronze. Na prova dos 100 metros nado livre, S12, mais um ouro para Daniel Riraldo com 56,70 e ele quebrou o recorde Parapan americano da prova. Daniel Riraldo, outro atleta que fez um Parapan de excelente nível. Foi um dos atletas que elevou o nível da Colômbia. A prata foi do brasileiro Tomás Matera com 56,78 e o bronze foi de Diego Martinez da Colômbia com 5,906. O Tomás Matera que inclusive havia virado os primeiros 50 metros na frente, mas acabou sendo ultrapassado pelo Riraldo e foi uma prova disputada aos tempos. Mostram isso. Na prova dos 100 metros nado livre, categoria S12 para as mulheres, tivemos dobradinha brasileira, ouro para a Maria Santiago, 59,73, recorde Parapan americano para ela. Ela teve a dominância da prova. Prata para Lucilene Souza com 1,0284. O bronze foi de Espen Chilton dos Estados Unidos com 1,0695. Na prova dos 200 metros nado Medley, categoria SM6. O ouro foi do Nelson Crispim da Colômbia, 2,4543. Nelson Crispim também fez um Parapan excelente. Eu diria até que foi o principal responsável pelo desempenho excelente da Colômbia. A prata foi do Thalisson Glock com 2,51,81, mais uma medalha para o Brasil. O bronze foi de Zetuary Chetuit dos Estados Unidos com 2,5366. Na prova dos 200 metros Medley SM6, só que para as mulheres, o ouro foi da Laila Garcia com 3,32,40 e 5. A prata foi da Vianney Delgadillo do México com 3,3402. E a Valéria Gomes também do México com 3,37,94 foi bronze. O México que para mim foi o grande destaque da natação feminina. Muitas das medalhas do México na natação vieram com as mulheres e não com os homens, como foi o caso, por exemplo, da Colômbia, que contou com o desempenho abissal do Crispim e também do Riraldo e de outros atletas. Na prova dos 100 metros Nado Livre S8 para os homens, ouro para o México e com quebra de recorde para Panamericano, Luis Guillen, 1,01,23, o Gabriel Silva do Brasil com 1,02,58 foi prata e o Matthew Torres dos Estados Unidos com 1,03,91 acabou faturando a medalha de bronze. Na prova dos 200 metros Nado Medley SM7, mais um ouro para o Carlos Zarate da Colômbia e mais uma quebra de recorde para Panamericano, 2,35,08. A prata foi de Iñaki Basilof da Argentina, 2,41,42. Iñaki Basilof, outro atleta que fez um para-pan muito consistente e faturou várias medalhas e foi um dos responsáveis por elevar o nível da Argentina. O bronze foi de Juan Bermúdez do México com 2,48,42. Na prova dos 100 metros Peito SB9, o ouro foi do Brasil com o Lucas Mosella, 1,11,76, prata para Patrick Whiterz do Canadá, 1,14,77 e o Gonçalo Irintes do Uruguai com 1,15,81 foi bronze. O Lucas Mosella dominou a prova do começo ao fim e não deu muita chance para os adversários colarem nele e o ouro foi algo esperado já. O Mosella era o favorito para esta prova. Na mesma prova, só que para as mulheres, o ouro foi da Argentina com Daniela Jiménez com 1,20,46 e ela quebrou o recorde para Panamericano da prova. A Samantha Tubbs dos Estados Unidos 1,21,12 foi prata e a Summer Smith também dos Estados Unidos com 1,27,95 faturou o bronze. Na prova dos 50 metros Costas S4, o ouro foi de Jesus Hernandes do México com 1,45,38, Gustavo Martinez também do México com 1,49,52 foi prata e o Luiz Lopera da Colômbia com 1,52,79 faturou a medalha de bronze. Na prova dos 100 metros, na do peito SB11 para os homens, o Leider Rojas da Colômbia foi ouro com 1,160,4 e ele quebrou por bastante o recorde para Panamericano da prova. A prata foi de Wendel Pereira do Brasil com 1,22,53 e o bronze foi do José Maia também do Brasil com 1,24,33. Na prova dos 200 metros, na do Medley SM13, Karen Snowell dos Estados Unidos com 2,19,08 ganhou o ouro e quebrou o recorde para Panamericano da prova. A prata foi de Douglas Matera do Brasil com 2,19,39, o Douglas Matera que também fez um Parapan muito consistente e faturou muitas medalhas. E o Guilherme Silva, também brasileiro, 2,29,58 ganhou a medalha de bronze. Na prova dos 100 metros, na do Livre S6, mais uma medalha para o Nelson Crispim da Colômbia, 1,060,2. Prata para Lorenzo Escalona de Cuba com 1,07,85 e o brasileiro Thalisson Glock que também ganhou muitas medalhas nesse Parapan foi bronze com 1,08,72. Na prova dos 100 metros, na do Livre S2, o ouro foi do Gabriel Santos do Brasil, 2,04,60. Prata para Alberto Dias do Chile, 2,08,28 e Bruno Silva do Brasil com 2,12,56 foi bronze. E o Gabriel Santos teve a dominância da prova e mereceu ouro, colocou uma vantagem bem gigante para o segundo colocado. Na prova de revezamento, 4 por 100 masculino, 34 pontos, ou seja, a soma dos atletas não pode ultrapassar 34. O ouro foi do Brasil, 3,5903, prata para a Argentina com 4,10,22, bronze Estados Unidos 4,14,67. O Brasil teve a dominância da prova no revezamento masculino. No revezamento feminino, o ouro foi para o México com 4,48,22, prata para os Estados Unidos com 4,50,24 e o Brasil faturou bronze com 5,02,70 e 1. Indo agora para o basquete bom em cadeira de rodas, tivemos a disputa dos homens, a medalha de bronze e também a grande final. Na disputa pelo bronze, a Colômbia bateu a Argentina por 58 a 51 e mais do que isso, a Colômbia ganhou o bronze e de brinde faturou uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. As Américas têm direito a três vagas, a Colômbia herda a última vaga do nosso continente em Tóquio, parabéns aí para os nossos vizinhos. O Rodney Helkins com 18 pontos foi a estrela do jogo e é o grande nome dessa seleção colombiana. A Colômbia volta aos Jogos Paralímpicos no basquete bom em cadeira de rodas, depois de oito anos havia disputado em Londres, não disputou no Rio e vai voltar em Tóquio. Na disputa pelo ouro, os Estados Unidos estraçalhou o Canadá 76 a 43, o Joshua Turek com 18 pontos foi o destaque da vitória norte-americana. Indo agora para o futebolzinho, paixão do povo brasileiro, futebol de 7, na disputa pelo bronze, 7 foi o número de gols que os Estados Unidos fez. Estados Unidos 7, Venezuela 0, Estados Unidos medalha de bronze. Na grande final, o Brasil bateu a Argentina por 5x3 e faturou o ouro, mais um ouro para a conta do Brasil. E é aquela história do freguês, bom freguês é fiel, a Argentina está acostumada já a perder para o Brasil no futebol, independente da vertente. No futebol de 5 na final, a Argentina já havia perdido também para o Brasil, só que por 2x0 e não por um placar tão elástico como esse de 5x3. Indo agora para o golbol, no golbol também tivemos as finais, na disputa feminina, o Canadá aplicou 10x0 no México, disputa pelo bronze. E na grande final, Brasil 4, Estados Unidos 3, Brasil medalha de ouro, Brasil qualificado para as Paralimpíadas. E o Brasil vai chegar em Tóquio, credenciado sim, a brigar por uma medalha paralímpica no golbol feminino. Na disputa masculina, na briga pelo bronze, o Canadá teve trabalho, a Venezuela fez 11 gols, mas o Canadá fez 13 e faturou o bronze. Jogo duro para os canadenses, mas tudo deu certo no final. Na grande final, a Venezuela fez uma baita campanha, mas vai sair de mãos abanando, sem medalha no peito. Na grande final, o Brasil, atual bicampeão do mundo, confirmou favoritismo e bateu os Estados Unidos por 12x9. Indo agora para a Bocha, pessoal. Na Bocha tivemos duelos de equipes e as finais individuais. Na disputa da BC1 barra BC2, essa é a disputa de times. O Brasil jogou um jogo e bateu o México por 9x1. No outro jogo desta competição, a Argentina bateu o México por 12x0. Quem ganhar de Brasil e Argentina, fatura o ouro. Na BC3, o Brasil ganhou da Colômbia por critério de desempate, foi 3x3 o duelo e bateu a Argentina por 6x2. O Brasil está praticamente qualificado para o mata-mata. Na BC4, o Brasil bateu por 4x2 o Canadá, perdeu por 5x3 para a Colômbia e se complicou aí na briga pelo ouro. A disputa de BC4 é para o ponto corrido. Indo agora para a individual, na BC1, na briga pelo bronze, o mexicano Eduardo Ventura bateu por 3x1 Maurício e Barbúria da Argentina. Na final, Eduardo Sanches do México bateu por 4x1 José Carlos Oliveira do Brasil e não deu para o brasileiro que fica com a prata. O ouro foi do México. Na BC2, na disputa de bronze, Jonathan Aquino da Argentina bateu por 6x1, Mario Saez de El Salvador. E na final, disputa pelo ouro, o Maciel Santos bateu por 7x1, o Luiz Cristaldo da Argentina. E nesse 7x1 é nosso. Não é 7x1 alheio. Esse é um 7x1 que a gente pode comemorar todo dia um 7x1 diferente. Na disputa da BC3, na disputa de bronze, o Matheus Carvalho bateu por 6x1. A Estefânia Fernandes da Argentina. E na grande final, a Evelyn Oliveira bateu por 3x1. Jesus Romero da Colômbia, Brasil, ouro e bronze na BC3. Na BC4, que foi a única categoria que não tinha brasileiro, tá? O colombiano Dubanceli bateu por 5x3 e Julian Ciobanu do Canadá e faturou bronze. Na final, o Marco Dispaltro do Canadá bateu por 11x2. Euclides Grissales da Colômbia e ficou com a medalha de ouro. Essa foi a única categoria que não teve BR brigando por medalha. Indo agora para o Badminton, tivemos a disputa das finais. Algumas, né? Na categoria SL3, na briga pelo bronze, Rolando Belo de Cuba bateu por 2x0. William Rousseau do Canadá e na final, Pedro de Vinheta do Peru bateu por 2x0. Brasileiro Zufo e faturou ouro para a festa da torcida da casa em Lima. Na disputa SL4, no bronze, Pascal Lapointe do Canadá bateu por 2x0. Pablo Cueto do Peru e na final, ouro para a Guatemala, primeiro ouro da Guatemala nesse Parapan. Rafael Anguiano bateu por 2x0 o brasileiro Oliveira. Na categoria SU5, na disputa de bronze, Kleiber Millares da Venezuela bateu por 2x0. Javier Ortiz da Colômbia, na final, duelo de brasileiros, Oliveira bateu o cavale por 2x1 e faturou a medalha de ouro, ouro e prata para o Brasil. Na categoria SU6, na disputa de bronze, Hector Salva do Peru bateu por 2x0. Yacht Light Forte, que é do Canadá. Na disputa feminina SHWH2, na realidade, na disputa de bronze, Souza bateu por 2x0. Madeleine Soriano de Cuba. Na SU5 feminina, a disputa foi de ponto corrido, tá? E a brasileira Almeida foi ouro com 4 vitórias, prata para Olivia Meyer do Canadá com 3 vitórias, Laura Lannes foi bronze com 2 vitórias, Brasil, ouro e bronze nessa categoria. Na disputa de dupla, WH1 barra WH2, no bronze, Bernal Lapointe e Richard Peter do Canadá bateram por 2x1. Jaime Aranguiz e Jaime Cano, que é do Chile. Dupla chilena, na disputa pelo ouro, Godoy e Conceição bateram por 2x0. Cano e Suárez, duelo aí de brasileiros, Brasil foi ouro e prata. Na outra disputa de duplas, que é a S13-SU5, que é dupla mista, Almeida e Rosso já não tem chance de medalha, uma vitória e 3 derrotas, a outra dupla brasileira tem possibilidade de ganhar alguma coisa ainda, provavelmente vão ganhar pelo menos a prata. No Paratei Kendo, na categoria até 75kg para os homens, Andrés Molina de Costa Rica bateu por 25x7, Bruno da Mota do Brasil, não deu para o brasileiro infelizmente. Na outra briga de bronze, Juan Samorano da Argentina bateu por 31x11, Shurei Renteria do Peru. Na disputa de ouro, Antônio Garcia do México 16, Adrian Garcia de Cuba, 9 ouro para o México, prata para Cuba. Na disputa acima de 75kg, no bronze, o Johnny Burch bateu por decisão arbitral. O Corbin Stace do LOI de norte-americanos, na outra briga por bronze, Diane Sousa dos Estados Unidos perdeu por 22x8 para Edgar Torres do México. Na final do LOI Estados Unidos-México, o Evan Medell dos Estados Unidos bateu por 22x16, Francisco Pedrosa do México. Na disputa, categoria 58kg para as mulheres, na única briga que tivemos pela medalha de bronze, a Leiliane Samara do Brasil bateu por 32x25 e Daliana Quintero de Cuba. Na final, a Daniela Martinez do México bateu por 7x4, Débora Bezerra do Brasil, e faturou ouro. O Brasil teve um bom desempenho também no Take and Do. Para fechar o vídeo, vou falar de Powerlifting, que é o levantamento de peso paralímpico. Na categoria até 80kg, o ouro foi de Francisco Palomeque da Colômbia, 195kg. Porfírio Luna do México com 184kg foi prata. E Ailton de Andrade do Brasil com 178kg foi bronze. O Brasil conquistando mais uma medalha, o Brasil teve um belo desempenho no Powerlifting. Na categoria feminina que combinou 76, 86kg e acima de 86kg, Perla Bárcenas do México com 107.98kg foi ouro e quebrou o recorde para Pan Americano da prova. Tainara de Souza do Brasil, 97,05kg prata. E Marion Serrano do Chile, 91,85kg bronze. Na categoria masculina que combinou 88,97kg. Evânio Rodrigues do Brasil foi ouro, 182,34kg. Quebrou o recorde para Pan Americano. A Madi Shafik dos Estados Unidos, 168,68kg prata. E o brasileiro Rodrigo Rosa com 168,28kg faturou o bronze. E como já frisei, Brasil teve um ótimo desempenho no Powerlifting. Nesse Parapan é um esporte que tem crescido por aqui. Na categoria até 107kg para os homens, ouro para José Castillo do México, 226, Fábio Torres da Colômbia, 220, prata. Matheus Silva do Brasil, 201, bronze. Para fechar o vídeo, categoria acima de 107kg. John Castanheda da Colômbia, 220, Miguel Melendez do México, 171. E a última medalha do Brasil no Powerlifting nesse Parapan foi de Christian Porteiro com 168kg levantados. O Brasil teve um desempenho abissal nesse Parapan, melhorou o desempenho da última edição em Toronto. E a tendência é que cresça cada vez mais. Só tem 16 esportes no Parapan, mas quem sabe isso não seja ampliado para a próxima edição, né? E que o Brasil aumente aí seu número de medalhas em 2023 nos Jogos de Santiago. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco tá no Olimpismo, tá no Parapan. Eu fui!